o vigo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galera aí do YouTube beleza aqui quem fala mais ouvido eu tô trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um gritezinho como colocar uma estampa diferenciada na sua camiseta muito louco tá vendo aqui eu estou na ponsobs mas você pode fazer em qualquer uma das lojas de roupas então eu vou ensinar você o macete queria já pedir para vocês deixando aquele like favorito para ajudar na avaliação na divulgação não esquece de usar também a hashtag BDM aí que é bone dos mentos galera que nós estamos fortalecendo aí o canal da galera do bone dos mentos está todos na descrição vamos que vamos o chão não pode parar então beleza vai vir aqui em blusa certo coloca para direita vem aqui em camisetas aí você vai escolher a estampa da camiseta que você quer eu quero esse super-herói aqui ó rechunchu do pique brks data então vamos lá selecionei ele volta aqui venho aqui é no balcão certo coloca para direita aí agora vou aqui editar atrás de salvos da parte quadrada nesse slot vazio eu seleciono o meu o meu seleciona o slot e coloca o renomeio com o nome que eu quero no caso aqui eu quero super-herói ó já tá aqui a super-herói certo então vem aqui do r2 salvou o traje aperto bola para voltar a bola novamente vem aqui de novo nessa área aqui das das blusas vou novamente em camisetas e seleciona uma cor agora qual eu quero deixar minha camiseta eu quero colocar meu super-herói gordinho é na camiseta preta beleza vamos lá não preta não colocar na amarela selecionar a camiseta amarela perto bola para voltar certo vem aqui ó coloca para o lado novamente a partir em traje salvos e deixo em cima do super-herói vocês viram que deu uma bugada a mostra não tem problema nenhum só deixar em cima do seu super-herói não seleciona x não faz nada porta bola bola e aí o seu super-herói gordinho está na camiseta amarela a qual você simplesmente acabou de colocar que era a camiseta do do raibã lembra aí disso então beleza se você quiser salvar o traje você coloca para a direita aqui aí você vem aqui aqui aperta quadrado no traje salvos certo vem aqui seleciona o som no caso o mesmo slot do super-herói confirma deixa o mesmo nome ou renomeia se você quiser e aí já era está salvo o traje certo galera e aí é só partir para o abraço você gostou deixe seu like gostou mais ainda favorito não é inscrito do canal gostou do que Deus se inscreva para estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar os que você não posso perder no conteúdo também as outras peixes de GTA a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas mundos gostosas e gordas e fui